O fôlego do fôlego do tipo Atenção Meus companheiros e minhas companheiras Ó É ó Pra É é Ó Primeiramente votem Ó No KF É é Sousa Ele é um cara muito sensacional Ó Ó Olha só Ó Olha só Ó Ele é bem Veja bem Ó Falou seu Ó Veja bem É Bonito Bonito O canal O KF Sousa Que é um canal super interessante Que Ó Olha só Ó É ó Pra É é Pra Ó É é É ó Tô parecendo com aquele professor Ó Olha só Olha só Olha só Olha só Olha esse rádio de luz Olha esse rádio de luz Olha esse rádio de luz Também tem outros por aí galera Que dá pra